E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Dupomper no canal 3DU, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo aí. E hoje eu vou vir aqui pra mais um gameplay, um gameplay desse joguinho aqui, o Jaipur. Um joguinho pra dois jogadores, que demora mais ou menos 30 minutos aí. Ele é disputado numa melhor de três, ou seja, tu vai jogar até três rodadas, quem ganhar duas primeiras é o vencedor do jogo. Ele tá saindo no Brasil pela Galápagos, vai ser essa versãozinha nova mesmo, vem com uma moedinha de metal, inclusive já vi algumas fotos dele na rede social, então tá logo, se eu vir na rede social, porque o jogo já tá no Brasil provavelmente, então logo logo deve estar entrando em vendas. É um dos melhores jogos que tem pra dois jogadores, então jogos pensados exatamente pra dois jogadores, existem outros, mas esse aqui também é muito bom e muito divertido. A temática é o seguinte, nós somos vendedores, nós queremos ser os marajás mais ricos no final do jogo, então a gente vai tentar o quê? Vender mercadorias. Mas a gente tem que tentar vender a maior quantidade possível de uma vez pra ganhar bônus, e tem as mais caras, tu tem que vender no mínimo duas. E aí pra isso tu pode comprar camelos pra trocar pelas mercadorias depois, tu pode trocar mercadorias, ou simplesmente tu pode pegar uma do centro da mesa. O jogo de regra é simples, mas uma estratégia muito legal. Então nesse gameplay aí, eu e minha esposa Ana vamos fazer um duelo, e vocês verificam aí como é que funciona o jogo, a arte dele é muito bacana, a produção muito legal. Então vamos lá, vamos lá pro gameplay do Jaipur. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Então vamos lá, partidinho de Jaipur. Joguinho pra dois jogadores, já tá aqui o setup, três camelos, abrimos outras duas cartas, já tiramos para o ímpar, eu começo, cada um sai com cinco cartas. Três, quatro, dá oi Ana, a gente não deu oi. Dá oi pessoal, olha, a Ana deu oi. Ah, então a gente pega as primeiras cartas, olha, se tiver camelo, já baixa aqui pro seu rebanho, que eu vou deixar o meu aqui. Tem camelo aí? Não. Não, Ana, saiu sem camelos. Então eu sou o primeiro a jogar, eu posso começar comprando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar esses camelos todos aqui. Você comprando camelo, uuuh, olha aí, uuuh, olha aí, hein. Onde vai ter feito isso? Já me arrependi? Opa, é verdade, sou eu. É. Tá bem? A Ana vai trocar cartas, olha, ela vai deixar três e vai pegar três. Muito bem. Pegou essas aí. Opa, sou eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar dois camelos. Deixa eu ver isso pra cá. Eu vou trocar por essa aqui. E por essa outra aqui. Dá dois camelos. Dá dois camelos. Abriu aqui mais uma verde. E aqui mais uma marrom. Eu tô com seis cartas na mão, o máximo é sete. Eu vou vender, fazer a primeira venda, ó, vou vender três rosas. Então eu pego as três primeiras roxas aqui, né, e como eu vendi três cartas, eu ganho uma fichinha bônus aqui. Três, tô deixando as fichinhas aqui. Deixa eu ver mais assim. Só uma. Só uma? Uhum. Aí. Eu tenho só duas. Quatro marrons, hein? Quatro marrons, hein? Dois camelos, eu tô sem camelos. Ó, abri uma amarela e abri outro camelo. Eu vou pegar essa amarela pra mim. Posso? Uhum. Dois camelos. Vou pegar esse couro aqui. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Vou trocar essas três aqui. Por essas três aqui. Ah, não posso. Quanto você tem na mão, hein? Não posso, não posso. Um sete. É, então, só esse camelo tu não pode usar agora. Não, tu não pode trocar só uma. Não pode ir? Não, esse que tu fez não pode. Não pode ir? Não. Tem que trocar no mínimo duas. Ou tu compra uma, só. Ou duventa. É. Comprar uma tu não pode, porque tem sete. Tem que trocar duas, pelo menos. Hum, eu não posso, não acho. O seguinte, então. Gravelhou duas roxelas. Então, não ganha bônus. Só eu. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender três verdes. Eu pego essas três aqui. E ganho um bônus. Eu vou pegar esses dois camelos aqui. O que eu vou apurar aqui, então. Eu vou pegar... Vou pegar essa marrom. Eita! Posso trocar duas, não? Tem que trocar duas. Tem que trocar duas. Tem um bônus. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Tem um sete, tá. Três pratas. Então, tu ganha essas três aqui. E um bônus de três. Sou eu, né? Hum, hum. Ah, não. Peraí, eu não posso fazer isso, porque eu tô com um sete na mão. Estou com um sete na mão. Eu vou fazer um negócio. Eu vou vender duas vermelhas aqui mesmo. Não ganho um bônus, mas eu pego essas duas aqui. Essa aqui. Hum, eu vou comprar essa daqui. Opa! Eu quero. Que beleza, hein? Aham. Vendeu duas vermelhas. Ganhei esses pontos aqui. Eu vou vender três amarelas. Eu pego essas três aqui e ganho um bônus. Tá, aqui tem um bônus. Sou. Vou ver. Eu vou comprar essa daqui. Eu vou vender as cinco cartas que eu tenho na mão. São cinco cores. Eu vendo um, dois, três, quatro, cinco. E ganho um bônus de cinco aqui, que é um bônus bem bom. Vendeu três, um, dois, três, um, dois, três, ganho um bônus. Eu vou pegar esses três camelos. Caramba! Eu vou procurar esses três camelos por três cores. Mais camelos. Camelo vale o ponto. Então, eu vou pegar esse couro aqui de novo. Só tem uma lá. É que essa daqui pra vender tem que ter duas. Eu tenho a impressão que a Ana tem uma lá lá. Eu vou fazer o meu jogo aqui, ó. Vou vender mais quatro couros. Eu ganho esses quatro aqui e ganho um bônus quatro também. E esses três. A Ana vendeu três. Acabou uma pilha. Ela tinha duas, mas mesmo assim ela ganhou um bônus de ter vendido três cartas. Sou eu, né? Hum, hum. Putz. Eu vou pegar os camelos. Eu não sei quantos camelos a Ana tem e ela não é obrigada a me dizer, tá? Vou somar. É a tua. Vai ser uma pra... Vou pegar essa daqui. Três. Vou pegar essas duas, mas isso aqui. Acho que acabou. Ah, acabou a rodada. Acabou três pilhas, né? Acabou a rodada. Tá. Agora a gente soma. Somar. Somar. O bom é ir fazendo que ninguém... Tá, então eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Três, seis. Eu fiz cent... Ah, peraí. Quem ganhou os camelos? A gente nem olhou, né? Ah, verdade. Eu tenho quatro camelos. Eu também. Ninguém ganhou os camelos. Então ficou isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sessenta e oito eu fiz. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Então, primeira rodada é minha. Vamos organizar pra segunda aqui. Ah, faltou somar esses pontos aqui. Quanto isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz... Então eu dei oitenta e seis. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Ah, então. Ganhei a primeira aqui. Vamos ajeitar pra segunda. Então tá, pessoal. O jogo é o bilhote três. Ganhei a primeira. Vamos pra segunda. Abrimos duas cartas. E quem começa é quem perdeu. Então a Ana que vai começar. Então... Uma, duas, três, quatro... Olha só, cinco. Peguei no momento que era certinho. Tá. Eu tenho um camelo. Acho que o camelo é mais que eu quero. Vamos lá, então. Começou comprando ali o couro. Uia, duas marrons. Não, o marro não é? Ah, o roxo. Eu quero uma delas. Olha aí. Pera, eu tenho só. Eu vou pegar esse outro roxo. Três, seis. Eu tenho seis cartas. Posso pegar esse aqui. Sete. Olha aí. Estão tudo mal embaralhados isso aí. Não, se bem que eu tenho... Não, ganho duas seguidas. Ah, mas eu fiz. Não consegue, né? Tu não consegue. Ah, não acredito. Ou tu compra só ela, ou tu compra os camelos. Tu não consegue trocar camelo, né? Tá com sete na mão, né? Tô outra vez? É, mas eu também. Eu tô com sete. Eu não vou poder comprar ela, por exemplo. Olha, a Ana vendeu aqui três cores. Ah, droga. Tá. Aqui eu vou fazer. Eu vou pegar os camelos, que eu tenho só um. Meio arriscado. Era bem arriscado fazer isso mesmo. Oita. Né? É, né? Agora você vai ter um monte de verdes. É, mas eu não tenho onde colocar esses verdes. Eu vou ter que vender aqui, ó. Vou vender quatro roxos aqui. Um, dois, três, quatro, mais a ficha bônus. Céu? É. Pegou a prata. O amarelo. Você tem que contar? Eu tenho três na mão, eu posso pegar quatro cartas. Uma, duas, três, quatro. Então eu posso pegar essa aqui. Tô tudo. Peguei tudo. Fiquei com sete na mão. E um camelo, sobrou. Ah, não tem boas. Uma, já? Já. A Ana vendeu três vermelhas. Pega isso aqui tudo e mais a ficha bônus. Eu vou vender também. Vou vender quatro verdes. Dois, quatro, mais um bônus. Eita. A Ana tá só nas grandes lá. Três e mais um bônus. Sou eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar os camelos, já que a Ana tá sem cartas e sem camelos. Então vai ficar com bastante... Ela pega uma da mesa. Pegou a melhor ainda, né? Bah, pior que não abriu grande coisa, né? Eu vou vender essas duas aqui, pra pegar essas duas pra mim. Sou eu, né? Uhum. Vamos ver se abre alguma coisa boa aí. Agora já valeu a pena pegar esses coros aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, tem duas cartas aqui, ó. Eu vou pegar a de baixo lá e bota... Ah, bom, tá. Ela ia vir na horta. Tem que ir pra saber. É a mesma. É. Tá grudada no eslige. Então esse aqui é meu, né? Esse aqui. Meus camelos tão aqui. Esse eu? Uhum. Maravilhou os camelos. Eita. Vermelha não tem mais onde vender. Eu tô com quatro, cinco na mão. Eu vou usar esses dois camelos aqui. Seis, sete. Ainda pegou os camelos. Uma carta, duas cartas, três cartas. Eu vou vender. Tenho cinco coros. Um, dois, três, quatro, cinco. E um monstro. Assim, daí. Eu não consegui pegar uma dessas cartas na mão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essas duas. Ah, Ana vendeu duas. Já acabou duas pilhas, né? Quer acabar a próxima, acaba rodada. A Ana tem uma bela pilha de camelos aqui. Eu não sei quantos, mas é uma bela pilha. Eu vou pegar esse couro aqui. E eu vou vender ele. Acabou? Acabou. Vamos somar. O camelo não. A Ana. Eu não tenho nenhum camelo. A Ana tem vários. Ela fica com o camelo. Vamos a soma. Fechou direitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, setenta. E tu? Sessenta e três. Sessenta e três. Então. Ganhou, eu juro. Ganhei. A Ana. Fica de cara. Incrível. A gente grava, ela perde. Mas ontem a gente jogou, ela ganhou as duas. A gente jogou. E hoje a gente foi gravar. Aí eu ganhei. Então eu ganhei. Ganhei nas duas primeiras e eu levei. Se ela tivesse ganhando essa, tinha mais uma rodada para o desempate. Então tá aí, pessoal. A parte de Jairpur pode ser de duas a três rodadas. Valeu. Até mais. A Ana tá aqui me olhando e disse que eu só ganho quando a gente grava. Então eu vou gravar todas as partidas a partir de agora. Valeu, pessoal. Até mais. Acho que hoje ganho de novo. É? Tá. Vamos lá te gravar. Eu só perco. Tchau.